Funerária Central. Há mais de 30 anos, especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central. Carinho e respeito em primeiro lugar. Policiais federais estiveram hoje na sede do diretório do PSL em Minas Gerais, onde apreenderam documentos que podem ajudar a esclarecer as suspeitas de irregularidades eleitorais nas últimas eleições estaduais. E foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em cinco cidades mineiras. Além de documentos pessoais e do partido, os policiais federais também apreenderam documentos relativos à produção de material gráfico de campanhas eleitorais. A investigação é baseada em indícios de que o partido teria registrado diversas candidaturas laranjas no estado, todas de mulheres. O diretório estadual do partido era presidido pelo atual ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Em nota divulgada hoje, o ministro afirmou que o partido seguiu rigorosamente o que determina a legislação eleitoral e disse que segue à disposição da polícia e para prestar todas as informações necessárias. Essa fase de incluir e de retirar pontos do texto. A gente conversou com o presidente hoje, já tinha conversado com ele e com o relator ontem, voltou a conversar com ele hoje. Eu lembro que a comissão é formada por 49 deputados titulares e outros 49 deputados suplentes. E para aprovar o texto nessa fase, que é a segunda fase da tramitação, é preciso ter o voto de pelo menos 25 dos 49 deputados titulares. PT e PSL são os partidos que têm mais deputados na comissão. O PT tem quatro e o PSL tem cinco, porque são os maiores partidos da casa hoje. E quatro pontos, já que a gente está nessa fase de mudanças, quatro pontos são muito polêmicos na avaliação do próprio presidente da comissão. Veja quais são esses pontos aí. Tem quatro itens que eu penso que há, não um consenso, mas há uma esmagadora maioria que impede a gente vislumbrar uma aprovação. BPC, trabalhadores rurais, a desconstitucionalização total das regras de previdência e a capitalização pura, como está previsto no projeto. Eu vejo que isso não tem condições políticas de ser aprovada, a não ser que mude muita coisa durante a tramitação do projeto. Foi aberto oficialmente, nesta terça-feira, o mês de vacinação dos povos indígenas. O evento que inaugurou a campanha deste ano ocorreu na aldeia Wanká, uma comunidade de caingangues no extremo sul de Porto Alegre. A campanha busca intensificar a cobertura de vacinas na população indígena e aumentar a vigilância epidemiológica de doenças. A ação é uma mobilização integrada entre os órgãos de saúde do município, Estado e União. Além da atualização do calendário vacinal, os indígenas vão receber também atendimento odontológico e monitoramento da saúde da mulher e da criança. Também serão realizados testes rápidos para doenças infecciosas e coleta de exames. A campanha, que está na sua 13ª edição, vai atender 120 aldeias em todo o Estado até o fim de maio. Nossa maior cobertura vacinal para a influenza são nas populações indígenas. E por que isso é importante? Porque as populações indígenas são consideradas instituições fechadas. Qualquer doença transmissível, como a própria influenza, dentro de uma comunidade indígena, é um risco de transmissão para toda a aldeia. No Rio Grande do Sul, a população de aldeados é de 23 mil pessoas, que recebem uma abordagem diferenciada na prevenção de doenças. Todo o atendimento de saúde é bem-vindo, mas hoje ele é um dia muito importante porque a gente tem todos os profissionais aqui. E a gente espera que isso não venha a acabar nunca. Porque a mesma preocupação do governo é a preocupação da gente como liderança dentro da aldeia. E a gente sempre quer o melhor para a comunidade. E a gente sempre quer o melhor para a comunidade.